Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu achava que já não faria mais nenhum vídeo desta série de Marrakech, de Marrocos, porque os vlogs já terminaram há algum tempo, mas eu recebi tantos pedidos para fazer um vídeo de perguntas e respostas, tantos que eu decidi, então, depois de ter passado a experiência completa da viagem, depois de ter revisto os vídeos, de tê-los editado, de tê-los publicado e de ter visto as vossas perguntas, as vossas questões, através dos comentários dos vídeos, eu decidi, então, abrir espaços no Instagram para vocês deixarem, assim, as dúvidas todas concentradas, para eu poder responder em vídeo. Decidi fazer isso e aqui estou eu para o último vídeo da playlist de Marrakech. Este vídeo vai fazer parte de uma playlist que já existe aqui no canal, com todos os vídeos da viagem, com todos os vlogs e com toda a experiência. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês clicarem e verem, está bem? Ao longo deste vídeo aqui, eu vou também partilhar algumas imagenzinhas da viagem, para deixar um pouco mais dinâmico e para vocês recordarem algumas coisas, se bem que eu acho que vocês, se não viram os vlogs todos, deviam ver, porque cada um está muito diferente do outro, estão todos muito diferentes uns dos outros e estão todos muito bons. Eu adoro, adoro. Está muito fixe. A viagem foi muito gira. Então, vou começar aqui a responder. Qual o preço da alimentação, dos produtos, como é o nível de vida, etc. Isto aqui é muito vago, é muito difícil de dizer. Por exemplo, gelados. Os gelados custam exatamente o mesmo que aqui em Portugal. Exatamente o mesmo. Os gelados eram muito parecidos e custavam o mesmo valor. Coca-Cola. Referi-se no vlog, Coca-Cola pela rua, nos cafés, era muito barata. 30 cêntimos, 35 cêntimos, já se comprava uma lata de Coca-Cola, cola zero. Muito barato. E depois, em termos de alimentação de facto, restaurantes, etc. Há de tudo também. Há várias barriquinhas de fast food, com preços muito baratos, em que se viam pessoas locais e turistas sentados pela rua a comer. Coisas mesmo muito, muito baratinhas. Aí depois há restaurantes mais caros, restaurantes bem mais caros. Há de tudo. Se vocês quiserem, sim, uma cozinha extraordinária, com aqueles chefes todos XPTO, ou em que têm que reservar mesa, printar naqueles restaurantes maravilhosamente decorados, também podem. Portanto, vocês podem gastar 5 euros por pessoa, por refeição, e podem gastar 10, 20, 30. E por aí fora, não é? E por aí fora. Depende do que vocês realmente quiserem gastar. Nós, no caso, gastámos uma média, nem sei bem dizer a média, porque em umas refeições gastávamos 10 euros por pessoa, chegámos a gastar 15 euros por pessoa, 20, 25 euros por pessoa, depende do restaurante onde íamos. Mas nós fomos, assim, a um bocadinho de tudo. Estão a perceber? Se vocês viram os vlogs, sabem. Então, depende realmente do que vocês quiserem gastar. Há de tudo por lá. O nível de vida, eu não sei bem dizer. Este amor também perguntou sobre o nível de vida. Eu não sei bem, porque eu não moro lá, não é? Então, não sei bem dizer. Os produtos, no geral, não têm um preço muito diferente daqui, sinceramente. E mesmo regateados, não tinham um preço, sim, muito diferente. Mas talvez o preço seja esse, exatamente por sermos turistas, não é? Mas creio que o amor está a perguntar do ponto de vista turista também. Sentiste-te segura? Sim, senti-me sempre muito segura. Muitas pessoas a perguntar sobre segurança se me sentia segura. Sim, senti-me sempre muito, muito segura. Mesmo quando caminhávamos à noite em ruas desertas, nunca senti medo. Nunca senti nada. Assim, pessoas a olhar muito ou a seguir. Nada disso. Nunca sentimos nada disso. Antes da viagem, eu achava que nem sozinha poderia ir. Que tinha sempre de ir com amigas ou com o Duarte, com o namorado, não é? Mas agora, vendo de fora, depois da viagem ter acabado, eu acho que daria sim para ir sozinha. Inclusive, numa excursão, eu conheci uma rapariga que foi sozinha para Marrakech. Portanto, acho que é uma viagem que é possível fazer sozinha sim. Se for muito bem organizada e se ficar num sítio bem movimentado, acho que não haverá perigo nenhum. E a Medina é muito movimentada. Até às tantas da noite, é lojas abertas, movimento pelas ruas. Portanto, creio que é um sítio seguro. Eu, pelo menos, não senti qualquer tipo de insegurança. Respondendo a esta pergunta, consideras um bom destino só para uma pessoa? Sim, acho. Se for muito bem organizada, lá está. E se for para os sítios estratégicos e com tudo bem organizadinho, lá está. Quais os restaurantes que mais recomendas? Qualidade, preço? Mostrei tudo no vlog. Não houve nenhum restaurante a que eu tenha ido, que não tenha mostrado nos vídeos a Marrakech. Gostei de todos. Aquele que salta assim mais à minha memória é o Bazaar Café, que inclusivamente fomos duas vezes. E gostei muito, porque tinha uma cozinha bem diversificada. Tinha comida europeia e comida marroquina. Então, para pessoas que gostam muito de comida marroquina e outras pessoas que não gostam tanto, podem ir. Pessoas todas juntas estão a ver e cada um come aquilo que prefere. Servem álcool para quem gosta, para quem prefere também. E então, o serviço era muito bom, a comida era muito boa, impecável, atendimento muito bom. Então, foi assim, um sítio muito bom. E a média de preço varia também, se vocês quiserem sobremesa, que tipo de sobremesa querem, querem entradas, não querem. Então, depende, o preço aí varia de acordo com aquilo que vocês quiserem gastar. Mas creio que nesse restaurante específico, por exemplo, gasta-se uma média de 15, 25 euros por pessoa. Lá está, dependendo daquilo que se peça. As excursões que fizeste, compraste onde? Nos vlogs em que eu falo das excursões, o link da excursão está na descrição, para vocês poderem ver e adquirir se quiserem também. Então, está tudo por lá. Mas, acho que foi uma no Get Your Trip, Get Your Guide ou Get Your Trip, eu baralho um bocadinho. Mas eu escrevo aqui, está bem? E outras duas excursões foi através do TripAdvisor, diretamente. O que é muito fixe, porque é uma plataforma em que podemos pesquisar e podemos comprar logo. É muito fixe. Então, fiz através de dois sites diferentes e correu muito bem. E é muito engraçado, porque muitas agências de turismo têm plataformas nos dois sites. Então, aconteceu comprar duas excursões, uma num site e outra num outro site e era da mesma empresa. É isso. Foi muito engraçado. Quem acompanha os vlogs também sabe disso. Olá, Karina. Andar nas ruas, chocos de noite, após o jantar, até ao viado, não é perigoso? Este amor desconfia que tenha visto os vlogs. Eu acho que se viu os vlogs, viu que não era perigoso. Muitas vezes, depois do jantar, até à meia-noite, uma da manhã, muitas lojas ainda estão abertas. Muitos cafés, muitos bares ainda estão abertos pela rua. Por isso, não, não é perigoso. Continuava muito movimento de motas, muitas luzes. Então, eu não senti qualquer perigo e não senti medo. O amor aqui em seguida... Muitos amores dizem isso. Eu não sei porquê que há essa sensação. Não sei se há alguma história, não faço ideia. Eu não ouvi nada. Mas por ser um país tão diferente, um país de África, com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com uma religião diferente. Parece que há essa sensação sempre de perigo eminente. Não sei. Mas não senti, em momento nenhum, muitas perguntas diferentes sobre o mesmo tópico. Viste cobras nos textos, aquelas que estão a ser encantadas, muitas aspas aqui, por flautas? Sim. Há um vlog em que eu faço o tour turístico, o tour pela Medina. E há uma parte do vlog em que eu realmente estou a andar no meio da praça principal. E nessa praça principal, àquela hora, ao fim da tarde, estavam vários macacos, várias cobras, vários encantadores de cobras. Muitas pessoas já a vender coisinhas marjambulantes, assim, a andar com coisas na mão, a tentar vender. Muito movimento, muito movimento. Muitas pessoas com cobras também, penduradas a tirar fotos. Eu não filmei muito isso porque não é uma coisa que me agrave muito. Não tenho assim muito interesse. Não acho assim muito interessante. E depois de me ter assustado, no início da viagem, ali naquela praça, com uma senhora que queria fazer pinturas de hiana na minha mão, eu segui afastada. Então eu via de longe. Não filmei nem nada porque também não queria chatear as pessoas que estavam a trabalhar. Mas passei sim. Eu mostrei brevemente a praça assim. Não sei se dá para ver alguma coisa de fundo. Mas sim, eu vi essas coisas e essas coisas existem. Sim, senhora. Não me mete muita impressão ver as cobrinhas aos ombros, nem as cobrinhas lá nos cestos, porque eu não tenho medo de cobras, mas sei que pessoas, várias pessoas podem ter medo disso. Fizeram um seguro de viagem? Sim, fizemos um seguro de viagem porque eu estava assim um bocadinho abaralhada contra os seguros de viagem. Porque há seguros de viagem mais económicos, outros muito, muito caros. Mas aquilo que eu estava a pensar era o seguinte. Fazeram um seguro só para garantir que se alguma coisa fugisse um bocadinho de controle, nós tínhamos já alguma coisa que nos amparasse. E foi muito fácil fazer seguro porque, eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um cartão Moway. Está bem? Eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem clicar, explorar, perceber mais como é que funciona. Fiz um cartão Moway que é muito fixe para levar de viagem. Uma pessoa entra no app Moway, começa a preencher as coisas para fazer o tal cartão, depois recebe uma chamada por vídeo, faz uma chamada por vídeo para a pessoa nos ver, para lá para o técnico nos ver, para saber se é seguro, se é fio de digno, se somos pessoas reais. Então é tudo muito seguro. E depois pedi que o cartão físico fosse me mandado para casa. Chegou em mais ou menos uma semana e meia, em 7 ou 8 dias úteis, mais ou menos. E o cartão Moway é fixe porquê? Para levar para viagens. Porque em pagamentos com o cartão não se paga taxas. Se formos levantar dinheiro com o cartão, pagam-se taxas na mesma. Mas fazer pagamentos é inseguro. Fazer com esse cartão em qualquer sítio, percebem? Eu ativei antes de ir de viagem à África, para que os pagamentos pudessem ser feitos no continente africano, que é para onde nós íamos. E outra coisa muito boa desse cartão é que é carregável. Portanto é seguro, nós colocamos lá o dinheiro que precisamos, que queremos, quando queremos. Então é muito bom para uma pessoa controlar despesas, saber para onde o dinheiro vai e ter só aquele dinheiro mesmo que queremos gastar. Se alguma coisa acontecer, aquele cartão tem só aquele dinheiro. Entendem? Então é muito bom, gostei bastante disso. E outra coisa que eu descobri depois de explorar o cartão é que lá dentro da app do cartão também posso pedir seguro de viagem. Então foi exatamente o que eu fiz. Através da própria aplicação, comprei um seguro de viagem e ficou por 6 dias a 7,5 euros cada pessoa. Portanto, ficou bem económico, bem barato e assim tínhamos um seguro que nos segurasse. E foi através da app do Malway, está bem? Então fizemos tudo assim, na mesma coisa, tudo junto. Foi perfeito. Quanto pagaste pela estadia por noite e a média de preço de cada refeição? Já falei das refeições e é muito variável. E quanto à estadia por noite, o preço? Eu não me lembro exatamente, mas eu creio que foi cerca de 40 euros por noite. 40 euros. Sim, porque no total pagámos 200 e pouco e não chegou a 210. Portanto foi isso que pagámos. Mas eu queria deixar aqui uma ressalva. Há uma taxa para turistas na cidade. Nós não sabíamos disto. Portanto, no fim, ainda tivemos de pagar ao riado uma taxa de turistas. Creio que isto é feito para todos os turistas, em todos os riados, em todos os hotéis. Por isso, estejam cientes disto, que vão ter de pagar depois umas taxas por sendo turistas lá. Está bem? Houve um amor. Também mandou uma mensagem com um monte de perguntas. Muitas delas certamente eu já respondi, mas eu vou ver aqui as perguntas que ela deixou. E vou responder àquelas que não respondi ainda. Os restaurantes são todos em terraços? Ou também há piso térreo com a rua? Tem esplanadas? Há de tudo. Eu escolhi terraços e o Eduardo também escolheu terraços porque nós gostávamos muito desse conceito, que é muito marroquino. A decoração dos terraços é toda muito diferente de uns restaurantes para os outros, mas toda muito marroquina. Nós gostávamos muito disso. Além disso, a maior parte dos terraços tem uma vista bonita. Então nós normalmente escolhíamos sítios com terraço. Mas há de todo tipo. Há tipo restaurantezinhos fast food, em que nós vamos ao Lacan pedimos e comemos ali pela rua. Há restaurantes que só têm piso térreo. Há restaurantes que têm esplanada. Sim! E há restaurantes que têm tudo. Têm a parte de dentro, a parte do terraço e a parte da esplanada. Portanto, há de tudo por lá. É só escolher e perder as suas escolhas porque realmente têm opções para todos os gostos. Os táxis são caros? É engraçado. As coisas lá não têm bem um preço determinado, entendem? Se uma pessoa tiver muita paciência para regatear, o táxi pode ser muito barato. Mas não é barato, entendem? Porque eles não dão propriamente um preço. E isto foi um conselho que nos deram logo que chegámos lá. Quando entrarmos num táxi, quando quisermos apanhar o táxi, não entrar imediatamente no táxi. Porque senão eles cobram o que quiserem, que eles não têm taxímetro, entendem? Então o que é que nós fazemos? O que é que nos aconselharam a fazer? Foi assim que fizemos sempre. Também só andamos táxi duas vezes. Mas foi assim que fizemos sempre e aí resultou. É chegar ao taxista, falar através da janela do carro ou através do taxista que esteja fora do táxi. Dizer de onde queremos ir e perguntar-lhe quanto cobra para nos levar. E debater o preço. Regatear o preço. É verdade. Então foi isto, amores. Portanto, é caro barato. Depende da quantidade de dinheiro que vocês estiverem dispostos a gastar e se tiverem paciência de regatear com o taxista. É basicamente isto. Não há taxímetro. Portanto, eu não sei se é caro barato. Nós, no caso, posso dizer-vos o quanto é que pagámos. Pagámos para ir a um restaurante que ficava mais ou menos 2 quilómetros. Não ficava bem a 2 quilómetros. Quase a 2 quilómetros. 4 euros. E para voltar a mesma coisa. 4 euros. O senhor já nos queria cobrar para voltar 5. Já era outro senhor, percebem? Mas nós sabíamos que tínhamos pago 4 e não queríamos pagar mais. Então regatearmos até o senhor nos cobrar. Pelo menos o mesmo. Mas mesmo assim acho que foi um bocadinho caro. Não sei. Mas conto em vocês. Pagámos 8 euros para ir e voltar no restaurante. Os passeios específicos foram caros. Vocês podem clicar lá nos passeios. E veem o preço, não é? Porque no vídeo eu parti com vocês o passeio. Tenho o link na descrição. E mostro. Não é? Mostro lá o preço. Se vocês entrarem no link, veem o passeio, a descrição dele. Lá no site onde eu comprei. E veem o preço. E não. Os passeios lá foram todos muito, muito baratos. Eu acho que... Sim. Eu acho que foram todos muito baratos. Principalmente o passeio em que fomos às Serras Atlas. Eu acho que foi bem barato. E foi maravilhoso. Foi lindo. Porque incluí transporte, ida e volta, jantar, guia. Aqueles passeios todos maravilhosos. Passeio no dromedário durante uns 10 minutinhos. Mas foi experiência na mesma. Chazinho, degustação. Foi muito fixe, muito completo. Um passeio maravilhoso. 7 horas a ver coisas lindas. E pagámos 30 euros por pessoa. Esta pergunta é muito boa. Os vendedores são muito chatos a chamar as pessoas para comprar? Depende. Se vocês tiverem uma cara assim de muita dúvida. E que estão assim um bocado perdidos no tempo e no espaço. Que não sabem o que estão a fazer. Nem o que estão a ver. Nem onde estão. Se vocês tiverem uma cara muito perdida. Eles vão ser chatos. Eles vão chatear. Vocês provavelmente vão ser abordados por pessoas na rua que vos querem arrastar para lojas específicas. E isso aconteceu-nos. Também partilhando os vlogs. Nós, principalmente no primeiro dia completo que lá passámos em que não tínhamos ainda experiência. A capacidade de dizer. Não. Não queremos ir. E voltar para trás. Estão a ver. Então, há sim, pessoas chatas. Vendedores chatos. E, por exemplo, vocês estão a debater um preço com um vendedor. Se vocês não tiverem a perder o interesse ou acharem o preço realmente caro e quiserem desistir, eles vão tentar um pouco mais e vão insistir um pouco mais. Mas eu acho isso normal. Mas sim, há vendedores chatos. Há outros que não. Há outros que não insistem tanto assim. Vocês querem, querem. Não querem, não querem. Eles debatem um bocado o preço. Mas depois também desistem. Também perdem a energia. Também perdem a força. E a grande maioria dos vendedores está sentada à portinha das suas barraquinhas. E não chateia ninguém. Se vir alguém a olhar é capaz de chamar. Mas fora isso, não chateia ninguém. Portanto, há de tudo. Está bem? O ar da pessoa é que vai muitas vezes desitar a experiência dela por aquela cidade. Porque se a pessoa tiver, lá está, um ar muito perdido, provavelmente vai ser abordada de uma forma um pouco mais convicta e vai ser um pouco mais intimidada pelas pessoas. Mas é só intimidação para comprar, para vos levar para algum lado. É só uma abordagem um pouco mais forte. E aí vocês devem estar preparados para dizer não, não quer, com essência e vir à costa. Estão a perceber? É só isso. Mas nem todos os vendedores são chatos. Nem de longe, nem de perto. O Riad eu comprei, já falei de preço, comprei tudo através do Booking, pesquisei em vários sites e foi no Booking onde estava o melhor preço. E é bom vocês verem no Booking através do computador, através do telemóvel, porque às vezes há promoções só para telemóveis, outras vezes há promoções só para computador. Há outros sites de hotéis que às vezes vendem o mesmo hotel muito mais barato, muito mais caro. Por isso vejam em todo lado. Foi assim que eu fiz. O Riad era maravilhoso, em todos os sítios era um pouco mais caro e através do telemóvel encontrei uma promoção e foi através do telemóvel que eu fechei esta dia. Riad é o nome dado a hotel? Não, eu acho que não. Eu acho que lá também há hotéis. O Riad, pelo que eu entendo, são aquelas casinhas com aquela arquitetura específica. São aquelas casas que foram convertidas em hotéis. Percebem? Então não são hotéis, são especificamente aquele tipo de casa convertida para acolher turistas. Por isso é que têm sempre aquela... Normalmente os Riados têm sempre o mesmo estilo, que é os quartos à volta com terraços internos e depois um pátio interno também, entendem? E a grande maioria dos Riados fica na Medina. Há Riados fora da Medina, mas a maioria fica lá dentro, porque tem muitos sítios bem antigos, bem históricos, que foram convertidos então para acolher os turistas. Mas Riad é então o nome que se dá àquelas casas especificamente construídas daquela forma. Creio eu que é assim. Se houver outra explicação, contem-me abaixo. Mas isto é o que eu entendo. Há também hotéis, mas Riados são diferentes. E também fiz um tour pelo Riad. Está bem? Vocês podem ver tudo aqui na descrição, na minha playlist. No dia em que fiz o tour pelo Riad, respondi a outras perguntas, às primeiras impressões e à minha primeira experiência em Marrakesh. Portanto, vejo esse vídeo também, que acaba por ser o complemento, ou a primeira parte deste, não é? Por assim dizer. Por isso, vejam todos os vídeos, esse em particular. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha experiência. Certamente que é muito diferente aquilo que eu sei hoje de Marrakesh, obviamente, daquilo que eu sabia antes, ou da ideia que eu tinha antes, assim aqui é, a ideia que eu tinha é muito diferente e aconselho-me muito, muito, muito. Foi uma experiência inacreditável. Se uma pessoa for com a mente aberta e pronta, preparada para descobrir e deixar-se encantar pela cidade, porque a cidade realmente é muito diferente, tem uma cultura muito diferente, é um sítio muito bonito e as pessoas são muito, muito especiais, muito acolhedoras, também são muito chatas, lá está algumas, são chatas, mas há de tudo e é realmente uma experiência memorável, que eu vou guardar para sempre no meu coração. Ai, estou muito contente por ter ido e espero que vocês tenham visto todos os vídeos. Mais uma vez, repito, o link está aqui embaixo da playlist completa. Espero que vocês tenham gostado, subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos, sigam o Instagram, sigam por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem em seguirem e o arroba aqui a aparecer, sigam em todo lado e é isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.